Como diz a Michete, Sabia, por ir lá na plaza, vou cumprir o sample. O meio de maio de bons, ça va? Agora, para poder ir para a neve, é uma peleja. Vamos mostrar para o povo como é que está lá fora. Hugo, cadê você? Olha só, mas que está bonito. Deixa eu mostrar aqui para ver o tanto que está caindo e eu vou ter que sair daqui agora mesmo, porque eu já estou virando um picolé. Olha só, já vai ter que passar o trator aqui agora mesmo para poder... Não tem jeito de tirar o carro da garagem. Isso foi de ontem à noite. Daquela hora que eu fiz aquelas fotos, no final da noite, não tinha nada, estava tudo verde. Agora está tudo branquinho. Não pode subir a escada que escorrega. É bonito. Tchau.